Você sabia que o Coen Gadol, que é o sumo sacerdote, para adentrar uma vez por ano no Hakodashim, que seria o santo dos santos, ali na Mishkan, que seria o tabernáculo, ele precisava fazer uma ritualística ímpar. Era um processo passo a passo, começando com sacrifícios, suas próprias vestes, até adentrar ali onde estava a Arca da Aliança que Aron abriu. Se você quer saber todo esse processo e como trazer essa riqueza para a sua vida espiritual e se aprofundar nesse assunto, assista a aula que nós deixamos aqui no canal. Também te convidamos para você ser um assinante da plataforma, onde são todas as matérias, aí você vai navegar em profundezas, profundezas da santa palavra de Deus. Deus te abençoe, um abraço.